O Hotel Mude Lima Freita Desportinando horizontes, lá de São Borja tu vem As barrancas do Uruguai, tu conheces muito bem As missões muito se orgulham, do Filho ilustre que tem As missões muito se orgulham, do Filho ilustre que tem A tua simplicidade é o que o grande em miniatura Teus versos tem alma viva, com cheiro de terra pura O teu passado é de luta, em prol de nossa cultura O teu passado é de luta, em prol de nossa cultura Um pedaço do Rio Grande, em versos tu escreveu Missão sagrada é a estatua, sublime que Deus te deu Que orgulhoso cantar pra o mundo, o chão em que tu nasceu Que orgulhoso cantar pra o mundo, o chão em que tu nasceu Tua mensagem campeira é uma das mais perfeitas Enquanto a autenticidade descarta qualquer suspeita Bem de ter um povo que tem um termo de lima freitas Bem de ter um povo que tem um termo de lima freitas O pedaço do Rio Grande, em versos tu escreveu Missão sagrada é a estatua, sublime que Deus te deu Que orgulhoso cantar pra o mundo, o chão em que tu nasceu Que orgulhoso cantar pra o mundo, o chão em que tu nasceu Tua mensagem campeira é uma das mais perfeitas E quanta autenticidade descarta qualquer suspeita Bem de ter um povo que tem um termo de lima freitas Bem de ter um povo que tem um termo de lima freitas Vai um abraço, Demoreiro Martins Pra esse bau luar da nossa música galponeira